Olá amigo da TV Terceiro Anjo, estamos aqui mais uma vez para conversarmos sobre um assunto muito interessante, o homeschool, educação em casa. O que será? No que consiste? Isso tudo teremos a resposta hoje, pois estamos entrevistando o pastor Werler Gomidi. Pastor, muito obrigado por estar aqui conosco na TV Terceiro Anjo. Por nada. Temos entendido que o senhor e a sua esposa Angélica têm realizado homeschool em casa. Muito bem. Primeiramente vamos falar o que o senhor tem feito, onde o senhor trabalha, onde vocês moram. Nós moramos no Pará, onde eu lecionava teologia no Seminário Adventista Latinoamericano, da Igreja Adventista Sétimo Dia, na FAAMA, Faculdade Adventista da Amazônia. E há sete meses retornamos aos Estados Unidos, onde eu fui enviado para fazer estudos doutorais em História da Igreja de Estudos Adventistas. Muito bem. Vocês têm dois filhos? Dois filhos. Jonathan, 12 anos, e Samuel, com 9 anos de idade. E eles nunca foram para a escola? Não, nós optamos pelo modelo homeschool, que é a educação em casa. Entendi. Então explica melhor para nós o que é o homeschool. O homeschool é um programa que lida, muito embora use a parte acadêmica, lida com a questão do caráter. A preocupação básica é a formação do caráter da criança, a preparação da criança para o céu. O homeschool não é uma escola regular como as outras escolas. As outras escolas convencionais, por exemplo, elas trabalham com a parte acadêmica. A criança é preparada para enfrentar a competitividade do mercado. O homeschool procura eliminar a questão da competitividade, desenvolver na criança características integrais, ou partes integrais da criança. Essa preocupação com a moral, com a prestatividade, o trabalho, valores de hombridade, não é? Preparar o cidadão como um todo e especialmente centralizar nele a figura de Deus, para que ele possa servir a Deus, amar a Deus e estar preparado, não é? Para cumprir, inclusive, a missão da igreja. Entendi. Então homeschool não é só a parte acadêmica? Não. Tá. Então isso envolve o pai e a mãe para realizar o homeschool? Envolve todos os aspectos. Por exemplo, uma vez que não é apenas a parte acadêmica, a criança, ela se espelha naquilo que os pais são. O comportamento dos pais, ele na verdade é o maior responsável para reproduzir o que a criança será no futuro, não é? Nós treinamos uma criança para quê? Não para permanecer eternamente como criança, mas para que ele seja um adulto algum dia. Então o homeschool, na verdade, ele envolve o comportamento dos pais, o que os pais são, o que eles têm como perfil emocional, o relacionamento dos pais, envolve todo o contexto familiar, não é? E a sua relação para com a sociedade. Entendi. Então, por exemplo, se a mãe decide fazer o homeschool, né, ela pode trabalhar fora, dá para um, dá para os dois cônjuges trabalhar fora, trabalhar fora, ou pelo menos um tem que ficar em casa acompanhando as crianças, como que é? Eu não acredito que seja possível fazer o homeschool, ao mesmo tempo, não é um dos cônjuges não estarem presentes. Ainda porque o homeschool é um estilo de vida, não é simplesmente a parte acadêmica onde os dois possam... Eu não estou dizendo que uma vez ou outra não saia um ou outro, mas sempre um tem que estar presente, não é? É lógico que na sociedade econômica na qual vivemos, essa sociedade competitiva de mercado, onde cada vez mais as pessoas têm que comprar e comprar e comprar, isso leva ambos pais a estarem no mercado em busca de dinheiro para manter a família. As crianças ficam na mão de quem? Ou da escola, ou de uma babá, alguma pessoa, muitas vezes até a questão financeira, por exemplo. A mãe sai, vai para o mercado de trabalho para poder fazer a sua carreira e o dinheiro que ela ganha acaba sendo trocado elas por elas para poder manter a criança. Porque tem babá, tem escola, tem uma série de outros fatores. É importante notar que o homeschool não é contra a escola. A nossa preocupação básica é com a moral da criança e vários aspectos que precisam ser desenvolvidos, além de outros fatores como o desenvolvimento da criança, a maturidade da criança, a preparação da criança para enfrentar o mundo acadêmico. O mundo acadêmico é algo que, dependendo da área que ele escolher, ele vai lidar com isso, como a minha área, por exemplo. É uma área que vai envolver pesquisa enquanto eu viver. Então, o mundo acadêmico, para nós, quantas crianças, por exemplo, que completam o segundo grau, é chamado nos Estados Unidos de high school, não sei como é chamado aqui no Brasil, mas... Aqui já está ensino médio. Ensino médio, depois de tantas mudanças. Mudado, é. As crianças estão tão saturadas que elas não querem mais seguir. Querem logo ir para uma profissão, ganhar dinheiro e viver a vida. Por que nós nos preocupamos? Por exemplo, quantos pais querem que os filhos sejam médicos? Por quê? Querem um sonho dele. Um sonho dele, ou porque no mercado de trabalho, ele vai ter um retorno monetário maior. Então, não está preocupado com o que a criança tem, o que ela quer ser, o que ela quer fazer. Home school, geralmente as famílias que fazem home school, não digo a totalidade, mas uma grande maioria, tem essa preocupação com a religião. Então, o home school não está preocupado com o mercado de trabalho. Quer que a criança, ao enfrentar o mercado de trabalho, ele possa enfrentar com felicidade. segurança, sabendo o que quer fazer, não é? Quantas pessoas vão para um mercado de trabalho e depois quando atingem, há uma estatística, quando atinge próximo aos 40 anos, ele quer mudar, ele não aguenta mais. Ele está saturado, porque alguém escolheu por ele. É lógico que no processo da escolha, os pais desenvolvem um papel muito importante. Eles têm que orientar a criança. Orientar a criança. Por exemplo, se um dos meus filhos decidisse, não, eu quero ser, eu quero trabalhar com cinema. Não, meus filhos não vão trabalhar com cinema. Por quê? Porque não condiz com a nossa filosofia religiosa. Então, nós tentamos transmitir para os nossos filhos que o que eles escolherem tem que ser útil para servir a humanidade e, principalmente, tem que condizer com aquilo que eles professam como fé. Com os princípios. Com os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Então, são coisas básicas que envolvem o home school. Não é apenas a questão acadêmica, mas envolve o dia a dia. Envolve desde o momento em que a criança levanta, a sua hora devocional, o seu momento com Deus, o seu estudo da palavra de Deus. Não é? Envolve o culto familiar, envolve os momentos que ele passa em casa, independente de ser menino ou menina. Ele tem as suas tarefas diárias em casa, ajudar na cozinha, ajudar a arrumar a casa, os trabalhos fora da casa. O jardim, os cuidados, não é? Quando os pais que não tiveram, vamos colocar entre aspas, o privilégio de terem, por exemplo, pessoas ajudando em casa e tiveram que trabalhar duro. Daí eles pensam assim, bom, meus filhos não vão ter problemas. Eu trabalhei duro, eu vou dar tudo para os meus filhos. Qual é a primeira coisa que os pais suprimem dessa criança, retiram dela? O valor do trabalho. Então a criança, não, meu filho só vai estudar. Por que que ele vai estudar? A questão básica do estudo não é que quando ele seja um adulto ele ganhe dinheiro trabalhando. Então a criança não aprende a trabalhar enquanto criança. Ele vai ser um profissional capaz quando adulto? Não vai. Porque o valor do trabalho, um médico, por exemplo, um bom médico, ele não aprende a ser um médico só na escola de medicina. Ele aprende a ser um médico enquanto ele aprende o valor do trabalho enquanto pequeno. São valores para com o ser humano. Quantos médicos que aprendem tudo o que a ciência tem a transmitir para ele, por exemplo, quando ele está ali na escola de medicina, mas ele comete em termos éticos e morais barbares contra a sociedade, contra o próximo, sem respeitar. E pastor, uma criança então que faz homeschool, ela tem uma rotina dentro de casa? Tem uma rotina. Tem uma rotina. Nós, por exemplo, temos um horário. Eles têm horário para levantar, horário para dormir, nós temos horário para comer, nós temos ordem na comida. Ah, hoje eu quero comer isso. Não. A comida está na mesa. A salada primeiro. Tem todo um processo. Algumas pessoas dizem, ah, mas é um militarismo? A vida é composta de ordem. Quando você vai para o trabalho, você não faz o que quer. Por que existem muitos adultos que não conseguem cumprir uma rotina na vida? Seja no trabalho, na escola. Porque ele não aprendeu isso enquanto criança. E mesmo na escola também é colocado assim. Mesmo na escola. Na escola, a criança não pode fazer o que quer. Claro. Agora é aula de geografia. Não é matemática. Sem dúvida. Vai pegar seu livro, seu caderno de... Então, há um processo, há uma rotina. A criança tem que aprender. Ah, eu quero comer agora um doce. Não. Horário de comer, horário de comer. A comida tem horário. Tem que respeitar as leis que regem o organismo. Tem o horário de trabalhar. Tem o horário de estudar. Tem o horário de brincar. Tem o horário para tudo. E isso vai desenvolvendo na criança uma disciplina. para que, quando adulto, ele saiba respeitar as leis no ambiente no qual ele vai viver. E desempenhar a sua profissão ou o seu casamento. Tudo deve haver rotina. Entendi. Isso é saudável para o emocional, para o psicológico. E tem uma idade para se começar o homeschool ou não? Como que é? Como avaliar isso? Nós chegamos à conclusão que a idade, na verdade, começa enquanto a criança não existe. Começa com os pais. Algumas pessoas pensam que, se você vai para a parte acadêmica, sim, nós podemos estabelecer esse parâmetro idade, ok? Mas se você vai para o contexto de que homeschool é uma filosofia de vida, então, na verdade, começa com os próprios pais antes que a criança nasça, entendeu? Uma preparação. Quem eu acho que não poderia fazer homeschool? Tem pessoas que não têm condições de fazer homeschool? Tem. Tem pessoas que a prioridade deles não é a educação dos filhos. Pais, por exemplo, que o casamento estão desestruturado e que eles vivem, não é o ponto da separação. As pessoas não estão preparadas para homeschool, porque homeschool é educar para a eternidade. Então, as pessoas precisam consertar o que elas são, o que elas têm, priorizar valores para começar. Agora, em termos acadêmicos, os estudiosos têm chegado à conclusão que em torno de nove, dez anos. Depende da criança, depende da maturidade da criança, ok? Mas quanto mais você posterga o acadêmico para desenvolver outros fatores na criança, que são valores que vão prepará-las para o mundo acadêmico, isso daí vai fazer com que o mundo acadêmico dela, o momento em que ela vai ter contato com educação formal em termos de conteúdo, ele vai desenvolver muito mais rápido. Isso é provado cientificamente. Veja que o modelo convencional, ele inverte isso. Tem países que estão obrigando as crianças com três anos e meio a irem para a escola. E por quê? Qual a necessidade? Por que o Estado quer fazer isso? Porque quer moldar a criança numa determinada filosofia. Educar deve ser uma obrigação do Estado em conceder educação. Mas o direito de educar não pertence ao Estado, pertence aos pais. Porque os pais é que são donos da criança, são eles que responderão para com Deus. É um dever do Estado em termos de educação. É melhor que uma criança vá para a escola se não há uma estrutura em casa para educá-la. Mas o ideal é que os pais sejam convertidos, que os pais entendam que educar uma criança é uma questão em muitos lugares, em muitos ambientes. É uma questão de salvação até. E, pastor, a gente encontra apoio no Espírito de profecia para fazer o homeschool com nossos filhos? Nós não encontramos a palavra homeschool no Espírito de profecia, mas a filosofia está ali. Basicamente, a pessoa que desenvolveu o programa homeschool, oficialmente, foi um pastor adventista e boa parte dos estudos dele foram fundamentados no Espírito de profecia. E você encontra valores. Por exemplo, Ellen White diz a idade mais ou menos em que a criança está preparada. E hoje tem estudos científicos que comprovam isso, inclusive com questões oculares. Quando a visão da criança está completamente desenvolvida, pronta para começar a ter contato com a educação formal, com livros, etc. Pastor, como fazer então para uma família onde os filhos já vão à escola, e eles sentem o desejo de fazer o homeschool, de começar o homeschool com seus filhos? É fácil essa transição? Deve parar de levar os filhos à escola e começar a fazer em casa? Ou uma vez que começou, deve continuar? O que o senhor tem a dizer? Não, eu não creio que uma vez que começou, você tem que manter a criança e não mudar para o modelo homeschool, ok? Não creio que seria uma transição fácil. Primeiro, você tem que não simplesmente retirar a criança da escola e dizer nós vamos começar a homeschool e pronto. Não. Você tem que fazer a criança entender o que é o programa homeschool. Os pais também têm que buscar informação, ler a respeito, material, etc. para que eles possam estar preparados para fazer o homeschool. O modelo, ou o conteúdo, digo melhor, que você vai aplicar, o conteúdo acadêmico, é importante. Então você tem que estar preparado para isso. A transição como se daria? Depende de cada criança. Entendeu? Se você consegue convencer a criança o porquê, o porquê é o melhor. Por que a criança, às vezes, teme deixar a escola? Porque na escola ela tem um grupo de amigos. Muitas crianças passam a maior parte das horas do dia dela ali na escola, junto com os amigos. Então ele teme. É como uma mudança. Por exemplo, pastor. Pastores mudam muito. Filhos de pastores, eles têm, em determinado momento, um certo medo da mudança. Por quê? Meus amigos vão ficar para trás. Minha escola vai ficar para trás. A minha igreja vai ficar para trás. Eu vou começar de novo. O ser humano, por natureza, ele teme as mudanças, se ele vai ser aceito, onde ele vai. E a criança tem isso. Por exemplo, qual é a insegurança da criança? Deixa eu só abrir um parêntese aqui. Por exemplo, você não perguntou sobre a sociabilização, que é o que geralmente as pessoas perguntam. Alguns temem que no modelo homeschool a criança não venha a desenvolver a sociabilização. Esse lado da personalidade que é importante para o ser humano. Se você analisar crianças do seu grupo, elas são sociáveis? Elas parecem ser sociáveis? Se você retira a criança daquele grupo que ela tem da sala dela e coloca junto com outros, eles vão ser sociáveis? Eles temem a sociabilização. Eles são sociáveis com aqueles que eles já conhecem. Tem sido feito estudos, quando você coloca uma criança homeschool, onde não tem pessoas que ele conhece, mas várias outras pessoas, eles tomam a iniciativa de conversar e perguntar o nome. Eles são sociáveis. Por quê? Eles não são enquadrados em um grupo específico para desenvolver sociabilização. De onde parte a sociabilização? Sociabilização. Sociabilização no ser humano começa e se desenvolve com o relacionamento dos pais. Se eu sou uma pessoa agressiva, se eu não trato bem a minha esposa, qual vai ser este lado da personalidade do meu filho? Ele vai desenvolver um medo, ele vai desenvolver insegurança e ele não vai ser sociável. Então a sociabilização, em primeiro lugar, ela depende não da criança conviver com outras crianças. Ele depende especificamente dos pais, do comportamento de um para com o outro. A forma com que um trata o outro, o carinho, o tom da voz, é toda uma estrutura familiar. Por que nós pensamos em sociabilização? Nós não pensamos em sociabilização por causa da criança, mas nós pensamos no momento em que ele se tornará um adulto e terá que sozinho enfrentar a vida e interagir com outros seres da sua própria idade ou da sua faixa etária. Uma criança é um adulto em treinamento, certo? Em desenvolvimento. Uma outra criança tem condições de ensinar aquele que está em formação para ser adulto? Como ser adulto? Não tem, porque ele não é um adulto. Então um adulto tem como ensinar, então essa responsabilidade é dos pais. Então sociabilização, ela vem em primeiro lugar pela estrutura familiar que aquela criança tem, o ambiente em que ele desfruta, por aquilo que os pais podem passar. E daí tem vários outros fatores. A escola hoje é o momento ou o ambiente em que a criança desfruta a maior parte do seu tempo ou passa a maior parte do seu tempo. Mas o nosso contexto, por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Nossas crianças, elas se relacionam com crianças da Igreja. Tem várias atividades. Tem várias atividades. Tem programas da Igreja. Eles vão a aulas de música. Tem vários departamentos que a Igreja oferece. Então a sociabilização não está restrita à Igreja. Mas lembre-se, em primeiro lugar, é o comportamento de um cônjuge para com o outro. Que gera o equilíbrio emocional para a criança, para que a criança possa ser associada. Entendi. Nós sabemos que lá nos Estados Unidos esse programa é bem aceito. Existem centenas de programas para se seguir do homeschool. Aqui no Brasil já é algo que está iniciando ainda. O governo, vamos dizer, não abriu totalmente as portas. O senhor tem conhecimento de famílias brasileiras que também seguem esse estilo, esse modelo? Tem várias famílias brasileiras que seguem. Inclusive, se você digitar no Google e uma pesquisa, você vai ver que são muitas famílias. O Brasil não é um país aberto em termos de um sistema conhecido. Muitas pessoas não têm ideia do que é o homeschool, certo? Estados Unidos é outra realidade, porque já tem o homeschool no meio da sociedade. É um programa oficial, é reconhecido pelo governo. As notas, uma criança de homeschool, ela pode, se ela quiser ir para uma universidade, ela recebe diploma, etc. Obviamente, cada estado, pela conjuntura política dos Estados Unidos, cada estado tem as suas próprias leis. Então, cada estado tem uma regência em termos de leis em relação ao homeschool. Então, depende de cada estado. Mas, basicamente, todos os estados são abertos para homeschool. No Brasil, é algo novo. As pessoas, geralmente, temem aquilo que é novo. Se nós vamos para a Bíblia ou para o passado, todas as crianças do passado eram homeschool. A sociedade era melhor? Era melhor. Pelo menos é o que cremos em termos proféticos, né? Nós vemos que a escola não tem resolvido o problema. Quantas crianças vão para a escola e se tornam bandidos, assassinos, traficantes, etc. Então, a escola não exime a possibilidade, não retira a possibilidade da criança não ser um ser que vai dar certo no meio social. Agora, obviamente, tudo aquilo que é novo, as pessoas temem. Mas, já é algo que está expandindo. É interessante notar que não há uma lei no Brasil que proíbe homeschool. Sim. O que a lei demanda é que os pais não podem negar a educação aos filhos. Agora, o modelo, você escolhe. Por isso que o governo não tem como punir ou proibir ou pôr alguém na cadeia, porque está exercendo a educação homeschool. Uma vez que os pais não estão negando a educação. O que se nota é que as pessoas têm medo do modelo, porque não conhecem. Não existem materiais à disposição, em abundância, como nos Estados Unidos, que já é algo praticado há tanto tempo. E, pastor, talvez, principalmente lá nos Estados Unidos, onde a criança vai para a escola às sete e meia da manhã, até às três e meia, e fica lá naquele período mais em contato, realmente, com a parte de matérias, educacional. Em casa, sabendo que tem esse lado da educar, orientar com relação à educação, alimentação, à saúde e tal, ao trabalho, quanto tempo se gasta? Para a gente ter ideia, assim, uma mãe, por exemplo, vai decidir, ah, eu vou decidir, quero fazer o trabalho em casa com os meus filhos, mas quanto tempo, normalmente, se gasta nesse período direcionado, assim, à educação escolar mesmo, por dia? Quanto tempo se gasta? Então, se você for tomar em conta que a educação é um estilo de vida, é basicamente o dia inteiro, no momento em que a criança acorda até o momento em que ela deita. Agora, se você for pegar a parte acadêmica, o que equivaleria ao tempo que a criança passa numa escola, por exemplo, nos Estados Unidos, a criança vai sete e meia e sai três e meia. Ela vem para casa com calhamaço de tarefas que ele tem, às vezes vai dormir sete, oito da noite, porque ele tem que cumprir as tarefas para o próximo dia. O conteúdo acadêmico que ela tem na escola, uma criança homeschool desenvolve, às vezes, em uma hora e meia, duas horas em casa. Então, o tempo é menos e o rendimento é maior. Por quê? Numa sala de aula é um número maior de crianças. Um professor não tem como atender pessoalmente, aluno por aluno. No homeschool, às vezes, por exemplo, vamos pegar no nosso caso, nós temos dois. Então, uma professora para dois alunos. Então, a parte acadêmica é desenvolvida muito mais rápido e se absorve muito mais rápido, porque a criança está lidando, não simplesmente com uma professora que não o conhece em casa, que não está preocupada com a moral da criança, que não está preocupada com o emocional da criança, muito embora tenha-se no currículo, não é? A necessidade é de se desenvolver. Mas qual professora que vai conseguir fazer isso com 30, 20, 25 alunos? Uma mãe, um pai? Não, eles estão preocupados. Por exemplo, a criança está estudando, o pai ou a mãe percebe, detecta ali que há uma falha no aprendizado, que a criança não está conseguindo avançar, então você para, volta, tenta reparar aquela falha, então a criança volta novamente para seguir. Então, a desenvoltura, o rendimento é muito melhor, muito mais rápido. Sim. Pastor, o senhor já viu algum fruto, algum resultado, o senhor e a sua esposa, com relação aos seus filhos, por seguirem esse estilo de vida? Já viram nele algum fruto positivo, mostrando que realmente nós estamos no caminho certo? Ah, vários frutos. Vários frutos. Pais gostam de receber elogios, né? A gente fica feliz em ver o resultado. Então, várias pessoas chegam e falam, nossa, como seus filhos são educados, como eles se comportam, eles conversam com adultos, com crianças, eles vão à igreja, as pessoas começam a fazer perguntas e eles respondem. Não só em termos de história, geografia, matemática, eles conhecem. Então, não são crianças isoladas, se você vai para o lado acadêmico. Segundo, questão de relacionamento, respeito para com as pessoas, prestatividade, trabalho, valores. Tem vários pontos positivos que a gente tem visto um bom resultado, não é? Por exemplo, nós recentemente incentivamos a eles a ganharem o próprio dinheiro, embora sejam pequenos. Então, tem uma parte do tempo, compramos uma máquina, Bosch, com o dinheiro deles, que eles haviam juntado na poupança, para fazer pão. Então, eles montaram, por exemplo, um business de pão, não é? Two Brothers Bread é o nome, né? O pão dos dois irmãos. Então, eles fazem o pão, ensacam o pão, o pão integral, levam na faculdade, vendem o pão e o dinheirinho, uma vez por semana, eles colocam na poupança. Antes de colocar o dinheiro, nós ensinamos para eles que eles precisam tirar o que é de Deus. Então, eles retiram o dízimo, oferta, é pouco. Uma vez por semana, eles levam o dízimo ali de quatro, cinco dólares, cada um tira quarenta, cinquenta dólares. Não é muito, mas eles estão aprendendo a lidar com o dinheiro, estão aprendendo a juntar o que é deles e aprendendo a separar o que é de Deus. A gente incentiva as missões, não é? Por exemplo, outro dia nós estávamos com um projeto na nossa igreja de ajudar crianças que não tinham condições de estudar na Ásia, certo? Então, tinha uma caixinha e ele tinha que fazer uma oferta de sacrifício, algo que ele queria comprar. Então, ele pega o dinheiro e meu filho falou, pai, eu quero ajudar com o meu dinheiro nas missões. Eu tinha dado de presente para eles, esse aparelho MP3 que você grava da Apple, eu dei dois pequenininhos para eles, para a gente gravar a Bíblia, para eles ficarem escutando a Bíblia. Aí o pequeno ouviu um apelo do pastor dizendo que, não é? Quem gostaria de ajudar com as missões? Ele chegou lá em casa e falou, pai, eu quero devolver meu aparelho na loja, pegar o dinheiro e dar para as missões. Aí o outro falou, ah, eu também quero fazer isso, pai, eu falei, ótimo, vamos lá, devolvemos o aparelho. Eles tinham usado o aparelho nem por uma semana, pegaram o dinheiro. Lá pode, né? E deram para as missões, quer dizer, partiu deles, então você vê o fruto. Qual outro pai que ensina isso? A gente ensina que tem que ajudar, tem que repartir. Normalmente a criança não quer tirar do seu. No outro modelo, não, é meu, eu quero para mim, isto é meu, eu não divido. Comprei com meu dinheiro. Então você vê vários frutos que são imensamente recompensadores. Amém, Deus seja louvado. Pastor, você teria uma última mensagem, algum conselho a dar a essas famílias que sentem esse desejo e estão precisando um pouco mais de orientação, principalmente do Espírito Santo? Qual seria, assim, o seu principal conselho para essas famílias? Bom, o primeiro conselho é nós pais precisamos nos entregar ao Senhor. O homeschool começa com uma entrega a Deus, ok? Eu, pai, como homem, eu transmito valores para os meus meninos que a mãe não tem como passar como mulher. Ela transmite determinados valores como mãe, que é o papel dela, que eu, como homem, não tenho como. É uma combinação dos dois. Mas o principal é a conversão dos pais. E isso nós temos que buscar diariamente, ok? Para receber poder de Deus, capacitação de Deus, porque nós estamos educando cidadãos celestiais. Mas enquanto o céu não vem, o caráter deles tem que ser desenvolvido aqui. E como é que eles aprendem? Eles aprendem pela contemplação. Eles vão ser amanhã homens adultos, conforme eu sou. Eles vão ser maridos e pais, como eu tenho demonstrado em minha própria vida. Eles vão buscar numa esposa, futuramente, os valores que eles veem na mãe. Então depende dos pais. Se você quer fazer homeschool, eu creio que é um excelente programa para se seguir, um estilo de vida. Mas não é uma proposição para trazer a escola para dentro de casa e aplicar um conteúdo programático, ok? É um estilo de vida. Compõe desde o momento em que a criança acorda até o momento em que ela vai dormir. Ela aprende religião, ela aprende a orar, ela aprende a ter disciplina. Agora, os pais são importantíssimos no processo. Então começa com a conversão dos próprios pais. Se a pessoa não é convertida, se ela não se importa com a religião, ah, eu vou proteger meu filho. Eles não vão seguir os filhos, não vão comprar a ideia. Então começa com a conversão dos pais. Tá certo. Pastor Gomes, muito obrigado por ter dividido conosco essa experiência. E que Deus possa continuar abençoando a sua vida com seus filhos, a sua esposa. E que continue sendo uma luz, um exemplo aí para os demais pais que sentem esse mesmo desejo de seguir esse estilo de vida. Amém. Que Deus seja louvado. Amém. E você, amigo da TV Terceiro Anjo, espero que tenhamos esclarecido um pouco mais esse assunto e que realmente Deus, Espírito Santo, dirija a sua vida e te mostre o caminho que você deve seguir juntamente com a sua família. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Obrigado.